Acho que agora dá para ter uma ideia melhor do que foi basicamente a linha do tempo desse crime, desse assassinato. Chega o Guaranhos ali numa festa que não era dele, que ele não tinha sido convidado. Acho que ele sabia pela relação que ele tinha com a sede do lugar, qual seria a festa, talvez quem seria, que seria um petista. Enfim, resolve passar ali na festa apenas, apenas para provocar, para tocar a música do Bolsonaro, gritar Bolsonaro, ofender as pessoas que estavam ali. Então fez essa provocação. O aniversariante respondeu, parece que no fim jogou, não sei se foi terra, uma pedra no carro dele, mas enfim, jogou alguma coisa, e o outro que foi lá provocar para não ficar de machão, então resolve voltar ali armado para se vingar e para matar o aniversariante. Foi um assassinato, e foi um assassinato, no final das contas, com motivação política, porque tudo foi mobilizado, tudo isso se inicia justamente porque ele não consegue aceitar que alguém faça uma festa de aniversário com o tema Lula, com o tema PT, e vai provocar e vai causar violência por causa disso. Eu entendo, e é claro, a esposa dele talvez queira justificar, justificar não, mas defender o marido de alguma maneira, dizendo que pelo menos não foi político, foi uma coisa de uma briga pessoal, mas a briga pessoal surgiu, porque o assassino movido pelo ódio político foi lá provocar essa briga. Foi só por isso que aconteceu. E nos dá uma lição também sobre a gravidade, a seriedade, que é essa tentativa de criar narrativas e fake news em torno de um fato. Houve esse fato. Um sujeito matou o outro, movido por um bolsonarismo fanático. Sabendo disso, vendo isso, a militância bolsonarista sabe que isso obviamente pega mal, quando o seu lado mata alguém movido por fanatismo, é óbvio que isso vai pegar muito, mas muito mal para o seu lado, e não é sem razão, e não é por acaso que no bolsonarismo a gente esteja vendo tantos casos de fanatismo, nem todos resultando em morte, mas tantos casos de fanatismo violento. Então tentaram dar uma dourada nessa pílula, pintar de outra maneira, não, mas eles já tinham uma briga anterior. Quem disse que eles tinham briga anterior? Quem disse que tinha qualquer outra coisa, ou que na verdade teria sido o petista que provocou? Quem disse? Inventaram. Que querendo usar politicamente da tragédia, ou se prejudicar menos politicamente com a tragédia, inventaram mentiras para caluniar os envolvidos, e caluniar inclusive a vítima desse assassinato, que também se defendeu. Não dá para falar numa troca de tiros, é uma briga, como se os dois estivessem indo lá para brigar. Não. Um atirou, agrediu, invadiu a festa e matou. O outro sacou a arma para se defender.